Um abraço, Rubi, amigo telespectador do RTV, a sua notícias, e tem a final do regional da Alarme, Rubi, é isso mesmo. Domingo, grande jogo, Metropolitano e Turvo, no Darcy Marina, e olha, a partida promessa de ser muito forte, muito decisiva, porque o Turvo venceu o primeiro jogo, joga pelo empate, e o Metropolitano, com o troto da tradição, quer a vitória, ao lado do seu torcedor. É claro que as equipes aí estão lutando forte, estão brigando bastante dentro das quatro linhas, e fora de campo também está bem quente o clima, porque no primeiro jogo teve muito questionamento da arbitragem do Nazareno, que acabou marcando o pênalti, muitos disseram que não foram, depois teve ali filmagens do árbitro empurrando ali o goleiro Passarela, enfim, pessoal do Metropolitano reclamando demais, disparou nas redes sociais, e o pessoal também do Turvo, dizendo que foi tudo certo, que não teve nada demais, então, ou seja, um clima muito quente nos bastidores para essa partida diante do Metropolitano e Turvo, na finalíssima do Regional da Alarme. Mas o que importa é que as duas equipes façam um grande jogo, e claro, os dois times já estão na Copa Sul, dos campeões em 2022, que é algo muito legal também para as duas equipes, nesta volta do Regional da Alarme, após a parada por causa da pandemia. Segunda-feira a gente conta detalhes, e claro, tudo do Tigrão, do Próspera, do Caravaggio, sempre acompanhando aqui na RTVs Notícias e também no nosso Esporte Show. Valeu, Rúbia, bom final de semana, tamo junto sempre aqui na RTV.